Olá, queridos alunos, vamos para mais uma resolução de exercício, dessa vez do capítulo 13 para o sétimo ano, que fala sobre distributiva e equação do primeiro grau com frações. Eu vou resolver aqui a pedido de um aluno, do Ralf, que ele pediu para eu resolver a número 5, letra C. Então, vamos fazer aqui a letra C e vamos ver o que dá, beleza? É o seguinte, é 2x menos 5, isso tudo aqui sobre 10, menos, outra fração aqui, 3 menos x sobre 4, e isso tudo dá igual a 10. O que nós percebemos aqui, galera? Nós percebemos que aqui, na verdade, são três grupos que representam três frações, então, essa menos essa igual a essa, certo? Bom, conta com fração, a gente sabe que não dá para fazer com o denominador diferente, então, eu já vou começar fazendo o MMC do lado de cá, de 10 e de 4. Aqui embaixo do 10, é como se fosse 1, tá, galera? Quando tiver um número inteiro, é só botar sobre 1, que você pode continuar a conta normalmente. Então, deixa eu fazer aqui o MMC. Vamos lá, aqui vai ser dividido por 2, 10 dividido por 2 dá 5, 4 dividido por 2 dá 2. Continuo dividindo por 2. 5 não dá para dividir por 2, mas o 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Agora, aqui o 5 não dá para dividir por 2, nem por 3, só por 5. Então, vamos continuar por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Acabei essa coluna e acabei essa coluna. Agora, eu pego esses resultados aqui e multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, essas 3 frações aqui vão ter denominadores 20. Então, vai ser 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui, ok? E agora, a gente vai ter que adaptar. Se a gente adaptou os denominadores aqui embaixo, vamos adaptar agora os numeradores, beleza? Como isso? Vamos comparar primeiro os denominadores, vamos compará-los. 10 virou 20. 10 vezes 2 que dá 20, não é isso? Então, isso tudo aqui em cima eu também vou ter que fazer vezes 2, ok? Então, vamos lá. 2x vezes 2 dá 4x. Menos 5 vezes 2 dá menos 10, ok? Vamos fazer a mesma coisa para os outros grupos de fração. Vamos fazer para esse grupo aqui agora, ó. 4 virou 20. 4 para virar 20 é 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Então, aqui em cima eu vou multiplicar isso tudo por 5 também. O que eu faço embaixo, eu devo fazer em cima. Então, 3 vezes 5 dá 15. E menos x vezes 5 dá menos 5x, ok? Beleza. Agora aqui, ó. 1 para virar 20 é vezes 20. Então, 10 também eu vou fazer vezes 20 aqui em cima. 10 vezes 20 dá 200, certo? Agora que eu tenho todos os três grupos de fração com o mesmo denominador, eu posso esquecer esse denominador, né? Então, esta conta vai ficar como agora, galera? Vai ficar assim, ó. Apenas 4x menos 10, certo? Esse menos, tá? É o menos da fração inteira. Então, é, na verdade, menos 15. E esse menos com esse menos 5x vai ficar quanto, galera? Vai ficar, na verdade, o quê? Vai ficar mais 5x, não é isso? Mais 5x. Perceba que esse menos está fora aqui da fração, né? Então, é menos esse 15, fica menos 15. E menos menos 5x, que vai dar mais 5x. Isso aqui igual a 200, ok? Passei a limpo, então, tá? Esse menos alterando o sinal desse 15 positivo, vira menos 15. E desse 5 negativo, vira mais 5, tá? Agora, eu vou fazer as contas que dá para fazer, porque isso aqui é uma equação de primeiro grau normal, né? É, ó, 4x mais 5x dá 9x. Menos 10 com menos 15 dá menos 25. Isso aqui vai dar igual a 200. Esse menos 25 passa para o lado de lá, vai ficar 9x igual a 200 mais 25, certo? Então, vai dar 225 ali, né? 9x é igual a 225. Aqui vai ficar x é igual a 225. Esse 9 que estava multiplicando x passa para o outro lado dividindo, então, vai ficar dividido por 9, beleza? E se você fizer essa conta de 225 dividido por 9, você vai ver que o resultado vai dar 25. Mas vamos fazer essa conta aqui só para vocês aprenderem a fazer conta de divisão, né? Para quem não lembra aí, vamos recapitular aos pouquinhos, né? Ó, 2 não dá para dividir por 9, 22 dá, né? Quanto vezes 9 que dá 22? 2, né? 2 vezes 9 é 18, na verdade. Quando eu tiro esses 18 daqui, sobra quanto aqui? Sobra 4, né? 18, 19, 20, 21, 22. Cheguei, 4. Puxo 5 aqui para baixo, beleza? 45 dividido por 9 é 5. 5 vezes 9, 45. Então, quando eu tiro daqui, não sobra nada, beleza? Acaba a conta. Então, a resposta é 25, tá? Então, como é que a gente coloca uma solução de equação, né, galera? A solução a gente escreve sempre assim, ó. Solução igual, abre chaves, 25, fecha chaves, tá bom? Resposta está aqui. Muito bem. Obrigado, né? Obrigado.